E aí gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar de duas ervas que eu tenho aqui no meu apartamento que eu gosto muito e que me ajuda pra caramba. Essa aqui é a lavanda, também conhecida como alfazema, uma erva de Oxum. Como banho serve como um equilibrador natural na nossa vida, nas nossas emoções. Nos equilibra, nos traz amor próprio. Banho de alfazema ou lavanda, fantástico. Vou mostrar um outro aqui pra vocês, que eu gosto demais. Esse aqui é meu pezinho de café. Café é uma folha da força dos pretos velhos. Traz pra gente bastante prosperidade, quando a gente toma esse banho com as folhas. Traz energia e traz vivacidade. Vale muito a pena a gente banhar-se com folhas de café às segundas-feiras e lavanda, lavanda aos sábados. Bora, meu povo! Trabalhar nos banhos e ser feliz!